Oi pessoal, tudo bom com vocês? Eu sou a Gabs e eu estou aqui para responder uma tag que a Ray do canal de livro em livro me tagueou Então eu vou deixar o canal dela aqui embaixo para vocês conferirem qual foram as respostas dela sobre essa tag Eu não sei quem criou, mas se eu achar eu vou deixar aqui embaixo, vou olhar o vídeo dela lá direitinho e vou colocar aqui embaixo para vocês Então como são perguntas bem interessantes eu resolvi responder também porque tag é legal Então vamos lá Eu nunca li isso, um livro que todo mundo leu menos você, tem muitos livros que várias pessoas já leram menos eu Vários títulos, vários autores, todo mundo está lendo, pelo menos agora nesse momento está super em alta, sempre foi Mas agora como vai sair o filme, sair o novo seriado na Netflix, blá 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 É o Stephen King, eu li só um livro dele, só li Carrie a Estranha e depois não li mais nada E tem vários títulos desse autor que todo mundo ama, principalmente It Eu até queria ler It, mas esse livro ele me assusta um pouco, principalmente por causa do tamanho dele E também pela premissa, né, esse negócio de palhaço, uma coisa que eu tenho medo Porém, eu quero assistir o filme, então quem sabe se pelo menos quando eu assistir o filme eu me encorajo e vou ler Então tem vários títulos desse autor que eu não li e também o Neil Gaiman, eu só li aquele pequeno discurso dele Mas livro em si eu nunca li nada, mas pretendo em breve ler alguma coisa Pra eu poder também começar nessa vinha, eu nunca li algo tão maravilhoso Um livro favorito Com certeza nessa lista de favorito, não poderia deixar de colocar A Extraordinária Garota Chamada Estrela, Jerry Spinelli Eu sempre coloco esse livro, porque esse livro é o amor da minha vida Eu amo esse livro, eu fiz uma resenha aqui no canal pra vocês, então se vocês quiserem conferir E saber porque eu amo tanto esse livro, corre lá na resenha que eu vou deixar aqui embaixo no box de descrição E outro livro também que é um dos meus amores da minha vida A Guerra que Salvou a Minha Vida, da Kimberly Brubaker Bradley, acho que é assim que fala E esse livro, ele é genuíno, ele é fofo, ele é maravilhoso demais A história desse livro é incrível, é incrível E esse livro pode salvar muitas vidas, porque é A Guerra que Salvou a Minha Vida E esse livro me salvou, é um livro incrível, então se vocês ainda não leram Corre pra ler, porque é maravilhoso Eu nunca imaginei que iria terminar de ler isso Um livro que você leu até o final, mas não curtiu E eu poderia colocar alguns dos livros que eu já falei pra vocês Das quais eu comecei a ler e eu não gostei São livros que eu não gostei, que é M. Matthew, como A Menina Submersa Mas eu vou diferenciar um pouco E eu vou colocar Cartas de Amor aos Mortos, da Ava Delaira Eu li esse livro, mas foi um livro que eu não curti Na época, pelo menos quando eu li, eu não curti muito esse livro Não sei se hoje em dia, se eu lesse esse livro, eu poderia gostar Porém, na época, eu não gostei desse livro Achei um livro meio chatinho Eu sei que tem muita gente que ama esse livro, mas pra mim não funcionou Eu nunca vou conseguir terminar isso Um livro ou uma série que você abandonou Então eu vou falar sobre o primeiro livro de uma trilogia Que eu abandonei Porque eu, infelizmente, eu não sei porquê Mas eu não consigo continuar essa leitura Que é Fura Vermelha, do Chris Brown Eu sei que tem muita gente que vai me xingar agora Porque muita gente ama essa trilogia Porém, eu não consigo terminar esse livro Eu não sei o que aconteceu comigo Na época eu comprei esse livro, eu comprei esse livro na Bienal do ano passado E eu comprei esse livro porque eu tava querendo muito Muitas pessoas falando bem, como é distopia Eu amo de paixão Mas, infelizmente, comigo não funcionou Não sei se porque naquela época eu não tava muito bem Pode ser que não Mas é um livro que talvez eu não pretenda continuar Não pretenda terminar essa trilogia Porém, não sei Vai que de repente eu pego esse livro pra ler, né Tudo é possível na minha vida Tudo é possível, né, gente Porque eu já abandonei alguns livros E depois voltei a ler Porque eu fiquei com a curiosidade maior do que não sei o que E acabei terminando o livro Então, tudo pode acontecer Eu nunca vou me arrepender de ter lido isso Um livro que foi recomendação Foi muito bom E pra essa categoria, com certeza Eu coloquei A Cidade de Morada, da Ryan Brods Eu amo de paixão esse livro Vocês sabem que é um dos meus livros favoritos da vida E eu li esse livro por recomendação aqui mesmo do Booktube Geek Freak Sempre recomendou esse livro Então eu falei, preciso ler isso E realmente foi uma recomendação certa Ele fez certíssimo recomendar isso aqui para nós Porque é incrível, é maravilhoso Já fiz resenha pra vocês aqui no canal E quem me conhece sabe que eu sou apaixonada por essa história Que essa história é incrível Eu amo, eu amo de paixão Eu nunca faria isso Personagens que tomaram decisões que eu não concordo Na verdade foi até um pouco difícil Pra eu poder escolher um livro pra essa categoria Porque eu olhando na minha estante Eu não consegui me recordar de nenhum livro Que me deixou chateada com a relação que aconteceu nesse livro Mas eu escolhi A Lista Negra, da Jennifer Brown Por conta do suicídio Eu não sei se eu faria o suicídio Se fosse no meu lugar E eu não sei também se eu teria tanta coragem Quanto matar as pessoas da forma que eles fizeram Eu só passei por bullying Eu sei como é que é E eu entendo claramente as atitudes Eu acho que se tem momentos em nossas vidas Que a gente quer acabar com tudo Que a gente quer acabar com aquela pessoa Que tá infernizando a nossa vida Já senti isso? Já senti gente É uma coisa inevitável que você vai sentir Já senti vontade do suicídio? Já senti vontade do suicídio? Porém eu não fiz Então eu acho que é uma coisa que eu não faria Então é uma coisa que eu não concordo Na parte do suicídio Nem de matar as pessoas Porém já tive vontade Porém não farei Porém estamos superando aí Hashtag stop bullying Nunca vou admitir que li isso Um livro que você tem vergonha de ler em público Ou de assumir que já leu um dia Não sei Eu acho que eu leria qualquer livro em público Eu não tô nem aí Se as pessoas quiserem falar Ah ela tá lendo aquilo Tô mesmo O problema é meu Quem tá lendo não sou eu Ela é bem Ariana mesmo Mas não sei Eu acho que não tem nenhum livro Que eu fiquei com vergonha De mostrar pras pessoas que eu tava lendo Na verdade eu gosto de andar Com os meus livros na rua E falar assim Gente eu leio tá Façam isso também Mas eu acho que eu não me lembro De nenhum livro assim Que eu não teria lido Muitas pessoas colocaram 50 tons de cinza Nessa tag Nessa resposta Eu não colocaria primeiro Porque eu não li 50 tons de cinza E se eu tivesse lendo 50 tons de cinza Eu leria mesmo Aqui feliz com a Anastasia E com o Grey Me deixa em paz Eu nunca li algo tão fofo Um livro fofo Que tocou o seu coração E com certeza O primeiro livro que veio na minha cabeça Foi Juntando os Pedaços Da Jennifer Neven Eu amo a Jennifer Neven Já li por Lugares Incríveis É um dos meus livros favoritos da vida E Juntando os Pedaços É um livro tão doce Tão fofo Tão genuíno Tão maravilhoso Que é sério É um livro incrível Ele vai falar sobre obesidade Vai falar sobre o menino Que ele esquece as feições do rosto Das outras pessoas Então é um livro muito bom É um livro muito incrível Eu li ele rapidinho Por mais que ele seja até grossinho Porque a Jennifer Neven Ela faz isso com você Ela te coloca dentro da história De uma forma Que você começa a ser aquele personagem E você começa a viver a história Daquele personagem E pra mim foi um livro muito fofo É um livro muito, muito, muito bom Mesmo Então se vocês ainda não leram De todos os pedaços Recomendo que leiam Porque é maravilhoso Vai lá gente Lê por favor Eu nunca ri tanto Um livro que te fez rir alto E eu coloquei Will and Will Do Joe Green De Lefton Eu já falei pra vocês O quanto que esse livro Me fez dar risada Eu amo os personagens desse livro Eu amo esse livro Sério Eu amo os personagens desse livro Eu sei que tem algumas pessoas Que não gostam Eu já fiz até um vídeo aqui De livros pra vocês rir E relaxar Eu vou deixar aqui embaixo Na descrição Coloquei esse livro E mais uns outros Que eu adoro E com certeza Eu acho que esse é um livro Que eu ri muito Porque o Tini Cooper Ele é o melhor personagem Que você vai ler Na sua vida Ele é um menino gay Ele é gordo E ele é a melhor pessoa Só isso que eu tenho pra dizer Eu super seria amigo dele E todas as vezes Quando eu lia as partes dele Eu me sentia muito em Glee Algumas partes bem atrás dele Então sempre quando ele começava A fazer esses teatros dele Eu pensava Meu, ele seria um grande personagem Glee Então com certeza Foi um livro que me fez Ele me faz muito feliz Esse livro Quando eu lembro desse livro Eu fico radiante Eu adoro esse livro Sério É demais Eu nunca teria sobrevivido A minha infância Sem ler isso Bom, você sabe que Quando eu era mais nova Eu não lia muitos livros Na verdade Eu comecei a ler Ler mesmo Depois que eu conhecia Jogos Brazos Que é o amor da minha vida Porém Quando eu era mais nova Eu lia só os livros Da escola mesmo Minha escola tinha uma biblioteca E a gente podia pegar Alguns livros Pra poder ler Então eu lembro que eu li A Bela e a Fera Cinderela O Pequeno Príncipe Que eu vou colocar aqui Pra vocês agora Então, assim É o único livro que eu tenho Dessa minha época de infância Que eu lembro de ter lido Quando eu era bem novinha Então eu vou colocar aqui O Pequeno Príncipe Mas eu li vários outros livros Quando eu era mais novinha Esses livrinhos Que a gente lê mesmo na escola E eu lembro que teve uma vez Que eu levei mó bronca Da diretora Porque eu levei um livro pra casa Eu acho que era até Cinderela Alguma coisa assim Eu não lembro Não, acho que era Joa e Maria Eu acho que era Joa e Maria É isso que eu acho que Me deixou um pouco traumatizada Mas hoje em dia Eu não tenho mais trauma Hoje em dia eu leio tudo Que aparece na minha frente Se o cachorro comer Comeu Que bom, né? Que ele comeu o livro Então é isso, pessoal Espero muito que vocês Tenham gostado desse vídeo Se vocês gostaram Não deixem de dar o like pra mim Se inscreve no canal aqui embaixo Para as próximas novidades Me siga nas minhas redes sociais Que estão aqui embaixo No bloco da inscrição E até o próximo vídeo Tchau